E aí galera do canal Inforo NET TV, tudo bem com vocês? Nessa quarta-feira, abençoada por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem. Esses são os votos do canal Inforo NET TV. Se você não for inscrito no canal Inforo NET TV, se inscreva no canal Inforo NET TV, ative o sino para receber todas as notificações do canal Inforo NET TV. Nessa quarta-feira, abençoada por Deus, a Inforo NET TV vem trazer um lançamento para vocês. Nova tecnologia do canal Inforo NET TV. Essa tecnologia é usada nos grandes servidores. Quero falar para vocês que a Inforo NET TV tem três servidores diferentes, em cantos diferentes, que você pode fazer a conexão, tá? Essa tecnologia P2P americano, mais, esse mais faz toda a diferença na nova tecnologia. Temos VPN na nossa nova tecnologia. É uma tecnologia que ela destaca de todas as tecnologias que tem no mercado. Você quer conhecer o Inforo NET TV P2P americano, mais, que já está implantado em todos os TV Boxes do canal Inforo NET TV? Depois da nossa vinheta, família! Depois da nossa vinheta, vamos para o nosso vídeo. Quero falar para vocês que nesse vídeo de quarta-feira, a Inforo NET TV lançou uma tecnologia nova para vocês. Uma tecnologia inovadora, tá? Mas eu vou explicar todas as tecnologias para você entender mais a tecnologia que a Inforo NET TV lançou. A tecnologia P2P americano, mais, totalmente diferente. Primeiramente, a gente colocou o torrent para fazer toda a atualização quando você precisar. A atualização é feita automática, tá? Via torrent, que vai acelerar a sua atualização quando você ligar o seu TV Boxes. Mas eu vou explicar todas as tecnologias vigentes no momento para você entender a diferença do P2P americano, mais, da Inforo NET TV. Uma tecnologia inovadora para você e toda a sua família, tá? Vamos explicar primeiro a tecnologia IPTV. Peguei um X30 aqui da Inforo NET TV, que é top, né? Você já virou o vídeo dele, né? E vou pegar um X90, tá? Vou explicar para vocês a tecnologia IPTV. Na tecnologia IPTV, quando você quer buscar qualquer informação no servidor, você vai ter que traçar a rota até o servidor, onde é que ele está, e buscar a informação, tá? Estou lá no Acre. Pronto, botei até mais distante. Estou lá no Acre. Ou estou fora do Brasil. Você vai ter que pegar, fazer esse percurso aqui, para buscar a informação do servidor. Quando muitas pessoas estão buscando a informação do servidor, cada batida desse aqui que eu estou fazendo aqui, é uma pessoa se conectando ao servidor. Em horário de pico, muitas pessoas se conectando ao servidor, o que é que acontece? O servidor vai e cai. Porque é muita informação, tá? Para o servidor desenvolver naquele momento. Aí o servidor vai e cai. Na tecnologia IPTV, essa tecnologia IPTV, na tecnologia P2P, é totalmente diferente. como é na tecnologia P2P. A primeira pessoa que se conectou ao servidor, fez aquela rota, se conectou ao servidor, aquela rota vai ficar disponível. Outra pessoa que fizer a conexão, vamos dizer, está aqui, essa rota aqui já está feita. Aí outra pessoa que fizer aquela conexão, de vez que ela se conectar ao servidor, ela vai se conectar àquela pessoa que já fez a rota. Então ele vai constituindo rotas, tá? Essa é a tecnologia P2P. Por isso que tira muito travamento. Mas o servidor, ele tem que ter, ele é muito acessível no momento que você está fazendo rota, você está tirando a potência do servidor. Pense em duas mil pessoas fazendo rota. Aqui está essa rota. Então eu não posso utilizar essa rota aqui, porque eu estou aqui, embaixo do Brasil. Vamos dizer que eu estou em Curitiba. Aí eu não vou utilizar essa rota aqui. Ele não vai fazer essa rota aqui para fazer aqui. Ele vai ter que constituir outra rota. Aí ele vai tirar a potência do servidor. O servidor vai ter que fazer outra rota para se conectar. Ah, mas eu estou no centro-oeste. Você pode utilizar essa rota aqui, porque ele é inteligente, ele vai utilizar essa rota aqui e vai se conectar ao servidor. Mas eu estou, vamos dizer que eu estou nos Estados Unidos. O servidor está aqui. Ele não vai utilizar essa rota aqui. Ele vai ter que constituir outra rota para fazer a conexão. E outra pessoa que estiver perto dos Estados Unidos, que vai fazer diminuir rota ao servidor. A partir do momento que essa pessoa se desconecta aqui, vamos dizer que essa pessoa aqui se desconectou, mas tem outra rota para cá, mas a rota ainda está feita. A pessoa ainda vai se conectar. A partir do momento que aquela outra pessoa desligou o box, aquela rota todinha que foi feita, ela se desconstituiu. Ela não existe mais. O que a Infornet TV fez? Implantou o torrent. E de vez de ela desconstituir aquela rota, quando você se conectar, aquela rota já vai estar feita. Então o servidor não vai tirar a potência do servidor para o servidor ficar fazendo rota. Vamos dizer, a partir do momento, vamos dizer, 3 meses, já tem 10 mil rotas. Então, quando você se conectar, o servidor vai ver a melhor rota para você e vai fazer a conexão. Aquela rota não vai sumir. Ah, mas Jorge, mas tem uma rota que não foi feita. O servidor só vai precisar fazer uma rota. Não vai precisar fazer 10 mil rotas, como o P2P. O P2P fez aquela rota, a partir do momento que aquelas pessoas que estavam conectadas naquela rota desligaram o TV Box, o servidor tirou aquela rota. Então ele vai ter que fazer de novo várias rotas. Então vai tirando a potência do servidor. No Infornet TV P2P+, ele já vai ter várias rotas constituídas. Quando você fizer a conexão, ele vai ver a melhor rota e você vai se conectar diretamente naquele TV Box que está mais próximo do servidor ou que está mais próximo de você para você não constituir essa rota igual o IPTV. Então ele vai ter várias rotas já constituídas. Ele não vai tirar a potência do servidor. Ele vai tirar muito o travamento de vocês. É uma nova tecnologia que a Infornet TV constituiu em todos os boxes do canal Infornet TV. já está a mudança da tecnologia P2P americano para o P2P+. P2P americano mais com o Torrent, tá? Para fazer a atualização de todo o conteúdo e todas as rotas. Já temos mais de 5 mil rotas constituídas, tá? Então é uma tecnologia inovadora. É uma tecnologia que grandes servidores usam isso aí para tirar o travamento e a Infornet TV entrou nessa nova era. Espero que você tenha entendido que a tecnologia Infornet TV P2P americano mais é uma tecnologia inovadora com várias rotas constituídas e a rota que não tiver constituído o servidor só vai fazer ela. Não vai precisar fazer bilhões de rotas como o servidor P2P faz nesse exato momento, tá? Espero que você tenha entendido. Se você não for inscrito no canal Infornet TV se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família. Todos os boxes do canal Infornet TV é homologado pela Anatel e você tem muita tecnologia. Boa quarta-feira para vocês que papai do céu abençoe cada um de vocês. Infornet TV P2P americano mais é muita tecnologia para a sua família. Muito obrigado e boa quarta-feira a todos vocês. Você pensou que ia acabar o vídeo, né? Mas eu vou deixar a concorrência louca. É muita tecnologia que a Infornet tem. O Alter Cooler é a tecnologia de refrigeramento. O Alter Cooler, todos os TV Box com dissipador de calor. 80 mil em conteúdo. A concorrência só tem interatividade em casa. A Infornet TV você tem interatividade em todo lugar. Tanto no seu TV Box se você estiver na rua você tem toda a interatividade da Infornet TV móvel. Pelo celular você tem toda a tecnologia da Infornet TV. Tanto na sua casa como na rua você tem toda a tecnologia do canal Infornet TV. Agora acaba esse vídeo. Tanto no seu TV Box